O que tem que nascer, eu tô morrendo, aleluia, tem que nascer, ah, 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 tem que nascer, eu tô morrendo, Eu te matava e te ressuscitar, eu te matava e te ressuscitar, a velha criatura hoje morrerá, a nova criatura hoje nascerá, Deus vai te matar, Deus vai te ressuscitar, a velha criatura hoje morrerá, a nova criatura hoje nascerá, Deus vai te matar, Deus vai te ressuscitar, a velha criatura hoje morrerá, a nova criatura hoje nascerá, Deus vai te matar, Deus vai te matar, Deus vai te ressuscitar, a velha criatura hoje morrerá, a nova criatura hoje nascerá, Deus vai te matar, Deus vai te matar, Deus vai te ressuscitar, a velha criatura hoje morrerá, a nova criatura hoje nascerá, Deus vai te matar, Deus vai te matar, Deus vai te matar, Deus vai te ressuscitar, a velha criatura hoje morrerá, a velha criatura hoje morrerá, a nova criatura hoje nascerá E te ressuscitar A velha criatura hoje morrerá A nova criatura hoje nascerá A minha impulsão e seu O tal de Nicodemo, o principino de Deus Deixa eu ver Jesus acertar os sinais Se Deus não for com ele, isso o homem não faz Como pode um homem segurar em você? Então me diga mesmo o que que eu tenho que fazer Na barriga da tua mão você não vai entrar Nasce de novo aqui nesse lugar Na barriga da tua mão você não vai entrar Nasce de novo aqui nesse lugar Tira a cama no vaso, tira a cama no vaso Quem ainda não te mata a cama, tira a cama no vaso Tira a cama no vaso, tira a cama no vaso A madama é a comida, a chique da mamãe Tira a cama na súbra da minha Deus vai te matar Deus vai te ressuscitar Deus vai te matar Deus vai te ressuscitar O que é nascido no carne caro, que é nascido no fogo e fogo É necessário tu nascer de novo É necessário tu nascer de novo É Série assoria É pra maioria Tá na cama, na hora� causa O que é nascido no carne caro, que é nascido no fogo e fogo É necessário tu nascer de novo O que é nascido carregado, o que é nascido fogo é fogo É necessário tu nascer de novo O que é nascido carregado, o que é nascido fogo é fogo É necessário tu nascer de novo Série, séria É necessário tu nascer de novo Mais um vento assombra pra onde quer Se ouve a sua voz, mas não sabe de onde ele vem Vem pra onde vem, não vai Mais um vento assombra pra onde quer Se ouve a sua voz, mas não sabe de onde ele vem Vem pra onde vem, não vai Mas meu ativado é de ressuscitar Meu ativado é de ressuscitar A minha criatura hoje morrerá A mal da criatura 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 Obrigado.